A fruta engorda, é verdade? Será? Pior que tem umas que precisam ser tiradas da dieta quando você quer perder peso, sabia disso? Quais são essas frutas? Você vai saber agora. Elas parecem inofensivas, mas se consumidas de maneira exagerada, algumas frutas podem se tornar as vilãs das dietas, sobretudo se o foco for o emagrecimento. Frutas como coco, abacate, manga e até a banana aparecem no topo da lista das mais calóricas. A gente quando quer emagrecer, a gente evita muitas coisas erradas, tipo doces, salgados, etc. E acha que frutas e verduras são os mais saudáveis e podemos comer à vontade. E aí vem algumas frutas que têm um potencial calórico perigoso, que na dieta do emagrecimento você deve ter cuidado. Algumas encontramos facilmente no carrinho de compras como as mais preferidas. E muita gente nem imagina que ela pode atrapalhar na dieta. Saber é o certo não, mas imagino que deve ter algumas. Frutas que são mais calóricas, né? Que devem, em vez de ajudar, piorar na sua alimentação, né? Eu gosto geralmente da parte da maçã e a banana, que são frutas boas, também mais práticas, e você consumir, elas são frutas mais saudáveis. Eu acredito que seja mais saudável nesse ponto de nutrição, né? Só para ter uma ideia, 100 gramas de abacate, por exemplo, tem cerca de 160 calorias. No entanto, o alto nível de ácidos graxos e fibras fazem dele um alimento indicado para a proteção cardiovascular. Além disso, ele também deve ser consumido para aumentar o colesterol bom, o chamado HDL. Já o coco é bem mais calórico. São cerca de 354 calorias em 100 gramas. Mas sua alta porcentagem de fibras e água fazem do coco um aliado na hora de regular o colesterol. Coco, em primeiro lugar, que dá para jogar numa dieta quando a gente quer reduzir ali uma estratégia de açúcar no sangue, mas não podemos comer livre. Abacate, que é outra fruta super gordurosa e tem um potencial calórico grande, embora aumente o seu colesterol bom, né? Mas a gente não pode ter um consumo muito grande, senão a gente não tem o emagrecimento. A banana, que é uma das frutas mais consumidas no Brasil, também está na lista das mais calóricas. Mas isso não significa dizer que você precisa eliminá-la de uma vez da sua dieta. O importante, principalmente para quem busca o emagrecimento, é saber consumir na quantidade correta. E o horário também pode fazer a diferença. O interessante é que você coloque ela próximo de algum exercício, de algum momento que você vai gastar energia, ou então andar, trabalhar muito em pé e etc. Por quê? Porque ela é fonte de energia. Agora, se você trabalha sentada, se você está num momento de descanso e você consome banana, você está dando energia para ficar parada. Então é muito provável que venha essa energia para aquela gordura abdominal que a gente não quer. E aí, às vezes, a gente fala o quê? Eu não sei, mas essa barriga não sai. Eu estou comendo tudo saudável. E às vezes é um excessozinho de calorias em uma fruta, que podia ser trocada por uma menos calórica. Para quem não abre mão das frutas no dia a dia, uma alternativa é fazer uma troca de maneira consciente, optando por outras que também são ricas em nutrientes e possuem menos calorias. No lugar de comer uma banana, enquanto você está trabalhando ali no computador, corta um melãozinho e come, que tem pouca caloria. Morango também, pouquíssima caloria. Então, assim, uma limonada na hora que for escolher um suco, ou então até mamão, só que preferir ainda mais o formosa, que tem um pouco menos de calorias do que o papai, você está garantindo fruta, sendo bem nutrido e não tendo perigo de estar engordando. É isso, o negócio é saber escolher, né? Saber em que momento da vida você está. Você está realmente querendo focar na perda de peso, horário de comer. Vai nas frutas mais leves também em relação à caloria, que tudo dá certo, né?